MÚSICA 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 ver Tcount, ou então clicar neste ícone. O que eu vou fazer vai ser selecionar os objetos todos um a um, pela ordem que eu quero que apareça a numeração, portanto se eu fizer aqui uma inversão, ele vai baralhar esta numeração, faço Enter e ele pergunta-me se eu quero fazer esta listagem de acordo com X ou de acordo com Y. Isto se eu tivesse os textos todos alinhados um com o outro, ele definia-me também de acordo com Y, portanto no meu caso será X e agora pede-me o número inicial e o incremento para esse número, ou seja, se eu colocar aqui por exemplo o número 5, o alto de entrada será o número 5, se eu clicar aqui com um incremento, por exemplo 2, o alto de entrada será o 5, então a cozinha passará a ser o 7, portanto soma 2, a caixa de escadas será o 9, mais 2 e acessivamente portanto 11, 13, etc. No meu caso eu quero que o alto de entrada seja o 1, portanto ponho 1, vírgula, o meu incremento que será também 1, portanto 1, 3, 4 por aí fora, faço Enter e agora pergunta-me onde é que eu quero colocar essa numeração, se vou sobrepor ao texto que está atualmente, se vou incluí-lo como um prefixo, portanto escrever antes que é exatamente aquilo que eu pretendo, se é um sufixo, ou seja, se esse texto 1, 2, 3, 4, etc. vai ser colocado depois ou se eu quero simplesmente substituir determinados termos por esta numeração. No meu caso será então um prefixo e ao selecionar prefixo ele coloca-me logo a listagem toda deste modo. Vamos aqui fazer uma experiência, por exemplo, de account, vamos selecionar novamente os objetos, só que desta vez eu vou alterar quer o texto inicial, quer o sufixo, portanto vou também definir como a minha ordem, a ordem x, a numeração inicial, portanto vamos começar, como eu disse há um bocado, no número 5, vírgula e o incremento, vamos pôr 3 em 3, 5,3, portanto 5 é o número inicial e 3 é o incremento e vamos também definir como prefixo e vamos ver o que é que acontece, portanto tenho 5, 8, 11, 14 e acessivamente, portanto o número inicial foi 5 e depois de 3 em 3 foi adicionando, portanto isto é um pequeno exemplo das múltiplas ferramentas existentes no Express Tools e que podem ser bastante úteis para o nosso trabalho. E aí